E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje vai ser sem corte, não vai ter corte. Eu vou começar a filmar e eu só vou parar na hora que terminar o vídeo. Vamos comigo? Sem edição, né, chefe? Sem edição, gente. Eu vou agora ali, ó, na loja procurar algumas coisas pra casa, né? Que eu vim aqui atrás de um armário pra garagem, pra guardar as coisas do chefão. E chegou no fim, eu levei ontem uma mesa de computador. Então hoje eu vou vim aqui pegar uma mesa de computador pro chefinho, uns armários pra garagem, vou ver umas caminhas pras crianças. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que tem de bom pra hoje. Sem edição, hein? Vamos ver, é como fosse ao vivo. Um ao vivo. Não tem corte. Ó, a loja é grande, hein? Vem, filho, vem aí. Lembrando que o R acabou de acordar. Galerinha, e ele tá meio enjoadinho. Meio não, ele tá enjoadinho todo, olha lá, ó. Vem aí. Aí a gente vem aqui, tá, os caixas, né? E a gente vem e sobe lá, naquela escada lá, e sobe pra... É, amor, é ali. É o último que eu tô subindo lá, não tem lugar, não tem botão pra apertar. Não, mas tem elevador ali. Ah, também tem um outro lá, quer ir por lá? Então vamos. Entra por aqui, chef, ó. Entra por aqui? Pode ser também, vem. Vem, Apolo. É que ali tá fechado hoje, ó. Vamos entrar por aqui. Amor, lembrando que a gente, eu acho que tem uma hora só aqui, tá? Depois a loja fecha. Vambora. Ah, lá em cima é a escada, amor. Aqui, galerinha, a gente já veio. Porém, a gente meio que desanimou por as caixas ficarem tudo embaladas. Só que depois a gente descobriu que na parte de cima é as coisas todas montadas. O chefão veio aqui e ele gravou pro canal principal de vlog. E a gente comprou aquela mesa ali, ó. Cês sabem, né? Cês lembram. Tá no canal também. Vamos, amor. Quer pôr o Henry aqui no carrinho, amor? Aí cê põe o Jordan no chão pra andar, porque ele tá mais espertinho, ele não dormiu. E o Henry? Não, o Jordan não dormiu. Ai, que bonito. É, mas ele acordou faz tempinho já, né? Aqui, aqui. Segura. Aqui, aqui. Amor, acredito que esse carrinho não vai subir lá na escada, hein? Né? Né? Que bonitinho aqui, né? Olha ali, parece um bonsaizinho. O quê? A florzinha? Florzinha, cê fala? Tem bastante dessas florzinhas, tá? Olha que bonita. É de plástico, amor. É plástico. E tem umas verdinhas, coisa mais bonitinha. Olha o tamanho dessa loja, galerinha. Você se apaixonou por ela ontem, né? Você não quis deixar o pé. Ah, mas eu achei, assim, muito pequena. A tua é bem maior. A minha só é mais larga, né, gente? É. Ah? Como se fosse um ao vivo. Eu nunca fiz vídeo assim, sem corte. Sem corte, sem edição. Vocês vão ver tudo, galerinha. Vocês querem só chorar, tudo. Então não adianta reclamar depois, hein? Vocês pediram mais. É. Porque geralmente as crianças, né, elas choram, faz birra. E a gente corta essas partes, entendeu? Que fica meio chato, né? Nem todo mundo gosta. E agora o que acontecer, vocês vão ver como se fosse um ao vivo. Bora. Vocês vão se encantar com a parte de cima. Hã? Dá pra gravar até duas partes. Dá pra gravar até duas partes. Vamos ver. Olha aquele nichozinho. Olha lá, filho. Vai lá e vê o valor daquele nicho lá que dá encontro. Um no lixo daquele lá. Verdade, gente. Aqui vai ter uns 40 dólares. Mas encontrou um novinho. Vocês lembram aí? Tá até lá no nosso quarto. Olha lá. 49, amor. É a mesma coisa aqui. Amor, 49 dólares. 44? 49 dólares. Aham. É o mesmo, não é, filho? É o mesmo. É o mesmo. Ah. Ah. Bora. Olha as plantinhas. Aqui, ó. Filma isso daqui. O quê? Olha lá. A quantidade de carrinho. Tem bastante. Se eu for saber como que a loja é, cara. Verdade. Gente, eu me apaixonei por essa loja. Eu falei pro chefão, vou querer vir aqui todos os dias. Porque tem tanta coisa pra ver, que ontem eu vim e eu não vi tudo. Tudo que vocês puderem imaginar no acaso. Nossa, amor. Amor, eu quero vir aqui todo dia. É tudo de mentira. Você deixa, amor? Chapa, tudo isso aqui é de plástico. Não parece. Ô, amor. Bem que você falou, né? Que a gente ia arrumar uma florzinha menorzinha pra pôr lá. E aí, o tanto. É. Olha lá as rosas, gente. Cara, isso aqui não dá pra nunca. Nunca. Que é plástico, gente. Nunca que fala que isso é plástico. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é rosa? Rosa. O que surpreende é isso. Olha, é tudo plástico. Olha isso aqui, a samambaia. Rosa, filho. Nossa, gente. Isso aí que é bom lá pra casa. Eu não tenho nem tempo de beber água, quanto que eu dirá da água pras bichinhas. É melhor natural. Com certeza. Quem cuida, né, filho? Você não viu a grama lá de casa? Eu não consigo regar. Eu não consigo regar a grama de casa, amor. Que é... Não, não é que não dá tempo. Ela não vive. Haja água. Olha isso. Tudo plástico. Aqui é tudo plástico. Tudo plástico. Tudo sintético. Olha esses aqui, amor, pra pôr em cima da mesa. Esses raminhos aqui. Olha que coisa mais linda. É. É linda. Mãe, querida. Querida. É querida. Olha esse, amor. Esse aqui, como que é o nome disso aqui, gente? Orquídea. Orquídea. Olha o quê? Olha. Olha, eu vi. Olha. O querido. Tudo plástico. Tem um cordão. Tem um cordão. Tudo plástico, chefe. Tudo de mentira. Tudo de mentira. Olha aqui, velho. Olha lá. Olha lá. Olha a rocha. A rocha. Eu também acho que é uma rocha. Olha a gente. Ai, gente. Quer colocar, né, lá. Dá pra tua mãe, dá pra tua família. Nossa, lindo. Quanto que tá, amor? Isso aí? Vê aí. A vermelha tá de pé. É orquídea. Tá dezessete. Dezoito quanto? Top demais. Dezoito. Bora lá pra nossa parte lá, que nos interessa. Mas muito lindo, né? Aqui já deu sete minutos de vídeo. Bora. 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 Não parece, né? Olha esse paredão, coisa mais linda, gente. Para de fazer isso, filho. Não pode. Olha aqui. Olha só. Tudo plástico. Olha aqui. Essa plantinha, todo mundo conhece ela. Tudo plástico. Aham. A mãozinha da Cristal. A Cristalzinha tá aqui com a mamãe. No canguru. É. Tá no canguru. Vem, filha. Poli Henry. Olha. Olha isso. Oi, amor. É. As florzinhas. Vem, amor. Vem. Será que eu tô tremendo? Será que eu tô filmando muito rápido? Eu acho que tá bom. Olha. Quadros. Ah, papai. Você já viu muita pessoa? Você já viu muita pessoa? Desculpa. Desculpa. Elevador, por favor. Ah, sim. Você vai da direita. Keep going. Tem que ter um corte de corte. Right in the lights. E vai lá e vai lá. Ok. Entendi. Entendi tudo. Papai, sabe quando o caleiro vai na cadeira? O que? Sabe quando o caleiro vai na cadeira? Eu não sei se eu falei certo. Eu falei elevador pra subir. Ele entendeu. Porque ele falou, 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 falou. Aqui não precisa de elevador, amor. A gente já tá no segundo andar. Já? Ué, não é subir o escada, você não viu? Não, não é subir o escada nenhuma não. Então eu tô doida. Então a gente vai subir o próximo. Ai, as luzinhas, amor. Não, então eu tô doida, gente. Tô doida já. O único ruim de gravar, assim, que o braço cansa. Aí, né, o vídeo editado a gente pausa e descansa o celular. Meu braço começa a cansar e eu começo a tremer. Ai, que maravilha. Ó as luzinhas, velho. Que coisa mais linda, né? E são LEDs, né, velho? É LEDsinho. Em minha época era tudo incandescente. É o cara que eu vi no YouTube, na vida real, que ele pegou as cadeiras e ele juntou. Aí ele subiu o cima e ele botou uma coroa no Photoshop. É, eu já vi isso aí. O que é aquilo ali, chefe? Uma libelo lá. Não é libelo? Lava a bunda, chefe. Lava a bunda. É. Aí aqui, ó, tem uns picuinhos. Ó, chefe, é 20 conto, é 21 conto, ó, essa luzinha. Essa luzinha. Não é o momento, né? Não, é. O que não nos interessa? O momento não é. Ô, Tioida, que lindo que você tá, hein, Tioida? É, você tá parecendo um pão. Vem, vem, Apolo. É. Como que eles falam? É a dupla faça, eu acho. Ô, Tioida. Ó, isso daqui, ó, tem um carro assim pra enceitar. É. O Tioida parece um pão, mãe. Um pão bisnaguinho. O que é isso aqui? É, de pôr luz aí dentro, não é? É? Olha como é isso aqui. Para, mãe. Eita. Barato, tá? Setentão. Mas não vem com luz, né? Não, vem cá. Não, não. Não, acho que vem tudo, chefe. Deixa eu ver. Aqui tá falando, ó. Fala, white light. Ó, chafa, não esquenta, ó, não tem nada. É porque é um LED, né? Não, mas vidro é vidro. É vidro, não toca, filho. Pode quebrar, hein? É. Tipo isso aí, nós já cortávamos na edição. O que, Tioida? Tioida, a gente tem que tirar essa pepê pra você falar, Tioida. Você fala mais que todos. É, tira a pepê pra você falar, Tioida. Tioida, a gente tem que tirar a pepê pra você falar, Tioida. É? Esses lightzão aqui é jeitoso, hein? Olha, chafa, pro quarto das crianças, olha ali. Eu li, amor, mas isso aí é os últimos detalhes. Ah, mas olha. Chafa, olha que baratinho, 29 conto. Você coloca a cor, o que que é? Agora não, filho. Aí tem aqui as luitzinhas de esporte. Olha o tamanzinho da cabecinha. Olha essa, velho. Ela tem um contrapeso, ela vai lá na bica. O que que encontra nos descartes americanos? Essas coisas? 39, 39, 49, 60. Gente, é muito barato. Muito mesmo. Ô, Tioida, você vai derrubar a pãozinha. Que isso, Tioida? Isso aqui é um coisinha, Tioida. Vem, miodo. Vem, miodo. Traz os irmãos. Miodo. Miodo. Tá vendo? Traz o Apolo e o En. Vem, Apolo. Apolo, não. Alô? Elevator for up. For up. Elevator. Olha, elevator. Então, quando você vai para a abertura, você vai fazer uma direita. Ok. Obrigado. Tá lá? É, ela chega ali na frente e vira a direita, ela falou. Ah, tá. Assim foi que eu entendi. É a segunda vez aqui, né? Esse piso aqui, a gente não viu ontem. É. Não vimos. Eu acho que mudou. Nossa, olha esses lustros, velho. Parece um robô, chefe, o Lúcio. Panela. Nós vamos chegar nessa parte ontem. É mesmo? Nós não queríamos uma panela de pressão? Braca. Para nós fazer um feijão? O cara que passou aqui, parece um soldadinho. O corpinho parece um soldadinho. Olha, Cristal, aqui viu um cachorro. Olha. Ela fica doida com o cachorro. Olha lá. Olha lá. O que foi, Cristal? O cachorro, filha. Ô, Tio Aida. Você tá bem, Tio Aida? Deixa eu parar de gritar, Tio Aida. Amor, mas eu tinha que pegar a direita ali pra ir no elevador. Então vamos. É muita panela, hein, velho. Que isso, velho. Se você te volta, que vai saber voltar aqui pra pegar de panela. Aquelas tábuas de carne fininha, amor, de plástico. Que é fogo. É. Mas isso aqui deve fazer um mal pra saúde, né, velho? Dior que não. Ela já é preparada. Será, chefe? Sim. É plástico, chefe. Não, amor. Isso aqui é um material... TNT, né? Esqueci o nome disso aí. É um material próprio pra negócio de carne. É de verdade, né? É o que usa no sogo, amor. Olha aqui, de verdade. Parece, mas é de isopor. Amor, vamos lá no elevador. Vamos lá. Deixa eu ver como que ele sai disso. Cara, eu quero voltar aqui, amor. Vou pegar a panela de pressão. Depois nós voltamos. A poli, hein, vem. Vem, amor. Vem. Ó, cabeça, cabeça. Fih, vai empurrando aqui pro pai, fih. Com a mão... Esse carrinho, ele é estranho. Porque, olha, ele vira a roda. Olha lá. Ele vira as quatro rodas. As quatro rodas fica a bolinha. Você tá empurrando, de repente, ele tá indo de lado. É, é, virar a direita. Quer que eu levo ela? Não. Vem, vem. Vem, que ela... Vem, Henrique, vem. Diz ele que vai comer. É difícil, lógico que é. É muito difícil. Que, filha? A mãe falou, chega ali e vira a direita. Ué, mas então a gente vai voltar o que a gente não deu, amor. A gente veio por aqui? A gente veio por aqui. Ué. Ela tinha falado, chega lá, vira a direita. Ué, é mesmo. E agora? Nossa, filha, me perdi. Aqui não fala, amor. Só chegar ali alguém e perguntar elevador. 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 Homem? Ai, tá me dando soluço. Chega que tá doendo. Cara, amor, e agora? Eles precisam subir. Eu perguntei pra mulher, não prestei atenção. Filho, joga não. Joga não, você pode bater esse carrinho aí. Vem. Vem, esquece que tá filmando, fica filmando nada. Não, eu tô filmando. Essas luzinhas legalzinhas, hein, cara? Ô, chefa, olha a chefa. Ela chega a virar, olha. Esse não vai dar. Ah, esse não. Você vai me dar uma dessa, chefe? Aqui, ó, papai. Aqui, ó. Vem, cabeça. Vem, cabeça, olha. Vem, hein. Vem, hein. Eu tô te ajudando. Ai, que dói a mão mesmo isso aqui. A posição do celular, vou ter que ajeitar uma cabine. Aqui, amor, eu achei os armários. Achou os armários ali? Já achamos, até que enfim, ó. Ontem a gente não conseguiu achar, né? Achamos só guarda-roupa. Ah, verdade. Ali, ó, já vamos direto naquele ali, ó. Vai, R$ 299. Olha, mas esse aqui tá excelente. Ah, mas esse aqui, eu acho que é mais pra arma. Ó. Esse é aberto. E esse é fechado. Eu tô R$ 349. Não, excelente, mãe. R$ 349. Foi tudo dinheiro que a gente tem, hein. Qual que falou que tá sem? Esses madeirinha? Ah, esse madeirinha também tá bonitinho, ó. Ó, aberto. Esse é aberto? Não, mas aí as coisas ficam tudo no pó, chefe. Tem que ser fechado. Ó, esse aqui por R$ 59. É, mas é aberto. Mas eu te digo assim, pra deixar o pequeno... Olha isso, R$ 79. De R$ 120 por R$ 79. Mas é fácil montar, lembra? Que não é montado? E o bom que isso aí não vai ficar na chuva, né? Porque tem a garagem e tudo que tem a casa. Não, 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 não. Tenta puxar. Ó. Não, não, não. Filma aí uns 20, 25 minutos. É, só mais 20, 25 minutos. Vamos ir lá, seguir em frente. Aí a gente vê se a gente compra esses aí ou não. Ó, tem outros aqui, ó. R$ 49. Cara, muito barato, velho. Não pode parar. Tem muito barato. Mamãe. Vamos seguir aqui, filho. Vamos entrar aqui, ó. Vamos lá, ensina. Vamos, a gente tá cantando aí, filho. Bora. Ó. Vamos ir pro banheiro, hein. No banheiro? Vamos achar o banheiro, então. Nossa, amor. O banheiro é lá na entrada. É, queria fazer um xixuzinho. Lá na entrada o banheiro. Pra lá é lustre. Vamos, nós só tá enrolando. Ó a chefa lá, ó. Bora. Cara, esse lugar é onde a gente tava. A gente voltou, saiu nele. Chega naquele caralho e falei, ele é veículo. Não, pergunto sem, amor. Ô, chefa. Ô, chefa. Ah, meu Deus. A Naita voltou pro meu lugar. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar pra onde a gente foi aquele dia? Vamos. Meu Deus do céu. Vem, filhos. Vamos voltar tudo, galerinha. Tudo, 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 tudo. Bom que ele vai e usa o banheiro, que ele quer usar. E a gente vai por onde a gente foi ontem. Traz as crianças, amor. Segui. Segui em frente. Ó, ontem a gente pegou um rack de TV e a gente pegou aqui, ó. A numeração fica tudo aqui embaixo. Bem bonito. O chefão até montou já. Oi. Olha esse, Alberto. Que legal. 79. Ele guarda todas as coisas dele. É verdade. Eu vou não falhar. Você quer pegar mesa grande. Não é grande. É uma mesinha pequenininha que ele quer. É tipo essa. Vai que é melhor que essa? Ah, vai ter opções lá. Vai ter até diferente. Vamos, gente. Nós tá só enrolando e fecha daqui meia hora. Já passou meia hora. Ah, Maria. Depois nós não conseguimos levar igual ontem. Ontem a gente não conseguiu levar por causa que a loja fechou. Vamos lá. Você usa o banheiro e a gente sobe lá a escada rolante. Tá? Igual a gente subiu ontem. Tá cursando a perna, Giorda? Não vai arrancar casquinha de pernilongo não, Giorda. Você falou comigo antes que eu botei aquele carrinho de ferro e esquiei em cima. Olha o cara ali também. Tá fazendo também? Tá esquiando também. Oi, amor. Oi. Ó. Ah, o jacaré? Depois a mamãe pega na volta. Na volta. Vocês sabem, né, galerinha? Na volta. Olha os espelhos, gente. É igual a mãe quando eu falo assim. Mamãe, pega esse brinquedo na volta. Passa dois anos, aí eu lembro. Aí eu falo, cadê o brinquedo? A gente não voltou. Aí você fala, ai. Estratégia de mãe. Mas eu já conheço. É, né? Mas os neném não. Então por isso que agora é novo pra eles. Aqui nossa mesoca aqui, ó. Era mais em conta. Olha, eles já fecharam tudo, amor, aqui, ó. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não, vai dar tempo. Quer ver? Não, vai sim, cara. Não fala um trem desse, não. Nós veio só pra isso. Vai dar tempo? A gente chegou. Aí tem meia hora ainda. Meia hora não. Acho que uns 40 minutos ainda tem. Né, filho? Vem, Henry, vem. Vamos subir lá a escada rolante? Vamos? Aí, ó. Não quer. Ali, filho, né? Vai dar a volta. Ele tá achando que nós vai embora. É. Vem, filho. Olha, quase caí. Tropecei e quase caí. É por causa do jacaré. Ah, ele quer o jacaré? Mas depois a mamãe pega, fi. Tá? Depois a mamãe pega o jacaré. Amor, vai lá no restaurant. Vamos? Vai lá no banheiro. E, ó, não faz isso não, cara. Vai. Que? Que que você quer? Jacaré? Põe a mamãe pega, cara. Tem lá em cima. Lá tem um monte. Tem jacaré, crocodilo, alligator. Tudo que vocês puderem imaginar. Tem baleia jubarte, que é a mãe. Né, mãe? É. É. Mãe, eu vou usar. Hã? Mãe. Vem aqui, que é a mamãe. Por quê? Amor, o elevador é aqui do lado, amor. Não tem botão? Vou perguntar nada. Não, não vou nada. Eu tenho medo, tenho vergonha. Ó, a gente subiu essa escada ontem, ó. E foi lá em cima, lá. E o chefão deixou o carrinho aqui embaixo, que ele não conseguiu levar. Ele falou que aqui não tem botão. Olha o botão ali do lado, gente. Como que não tem botão? Oi, fi. O que? Hã? Ah, isso aí é das pessoas da loja, meu amor. Não é de comprar, não. Vem ver aqui que legal. Olha esse. Ah, cadeirinha que eu tinha que levar pro Jordan, ó. Uma cadeirinha. Deixa eu ver o valor que tá aqui. Ai, peraí. Filho, 19 dólares. Filho, vem pra cá. Vem, meu amor. Vem, filho. A americana já falando que não pode. Sorry. Aí, ó. Falei que o elevador é ali. Tem botão ali sim, amor. Tem botão ali sim, eu vi. Se o bebê tiver lá em cima, aí ela vê o bebê falar novo assim. É. Aí você fala, amor. Ok. Ok. Sorry. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, sorry. Vou ter que pegar uma cadeirinha de alimentação. Nem que eu coloque a cristal. Vem por aqui, filho. Vem. Por aqui, vem. Entendeu, irmã? Hã? Entendeu, irmã? Ela me disse que foi, por enquanto eu tava apertando aqui, tá falando que se eu for operação ou se achar. Mas aqui, o botão é aqui, ó. É, amor. Eu vim aqui e filmei ainda. Falei que os botão eram aí, ó. Nossa, amor. Largou o carrinho e esqueceu minha bolsa dentro do carrinho, gente. Vocês acreditam nisso? Se fosse outro lugar, já tinha perdido a bolsa. Não, minha bolsa com todos os meus documentos, cartão, tudo. As coisas que eu tinha que pagar, tava lá dentro da bolsa. Olha aí. Que cabeça, velho. Olha aqui, ó. A levadora. Olha isso, olha isso. Olha só o tempo tem isso aqui. Se não é levador, você é um prefeito. Abre a porta da experiência. Vamos ver essa marinha. Ganhou, você acha que tem um presente aí? Eu achei. Ó. Tchuuui. Tchuuui. Tchuuui é a baú da felicidade, né? Ah, é verdade. Confundiu a porta da esperança. Não, 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 não. Lembra cá. Ó o juízo. Não instrui seus irmãos a fazer isso. Olha essa coisa aqui, ó. Não, a gente fica encantado quando vem aí. Ó o armarinho. Ah, é o mesmo de lá de baixo. Aham. Você bota a gancheta aqui, ó. Olha a gancheta. Mas lá você não pode furar, né? Você tem que tampar os buracos. Isso aqui facilmente coloca a dupla face, ó. A 3M. É, né? Facilmente. Não, é fura, depois tampa os buracos aí. Mas não tem carozinho no cachorro. Ah, aqui, amor. A tinta, ó. Já pronta aqui, ó. Olha a roda de monster. Pra pintar, ó. Eles deixam tudo no jeito, gente. Olha isso. É. Olha ali os organizadores. Olha o armário, chefe. É, é o mesmo lá de baixo. Esse é mais caro. É. Ó. Eu acho que, pelo jeito, vai ter só esses. Porque esse outro é a opção que... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu paguei 1.500. Aqui tá 349 dólares. Verdade. Olha lá. Eu acho que vai ter só essas opções, amor. Porque é a mesma que tava lá embaixo. É, ou seja, eu rodei, né? Ah, por que que você não leva esse pequenininho aqui, ó, de 179? Mas aí você deixa no chão. Não, mas deixa no chão. É? Aí, ó. É, porque ele tem pezinho. É, ele tem pezinho. Ah, ele é só um de dois, amor. Né? É. Aí tem dois. 179 cada um. Mas é por causa do material, amor. É por causa do material que é bom. Mas eu vou falar que você é mais negócio de pesca, não só desse aí serve. Serve, né? Serve, fácil. Olha a caminha, gente. Não. Isso aqui é uma das caminhas. Vocês têm que ficar... Vocês têm que ficar... Nossa, no vídeo aqui que eu vou filmar. Eu vou na parte de camas infantis. Vocês vão enlouquecer. De tanta coisa linda. Olha a caminha. Meu, de olho neles. Olha o cara. Calma, meu. Hum. Essa é madeira, tá? É, né? Parece... Pedra, mas não tem a caminha. Ó. Que aconchegante, né? É, mas é a luz que faz ficar assim. É, né, amor? Luzes quentes. Luzes amarelas. Uhum. Ela muda tudo. Olha isso. Olha esse ambiente. Vou colocar uma linha aqui, chefe. Parece um apartamentozinho. Eu vou colocar uma linha aqui, chefe. Olha isso, ó. Ó, chefe. De madeirinha? É. Não cabe nada, né? Eu acho que isso aqui é pra ar, Marcelo. Ah. Eu acho que é pra ar, né? Sofazinha. Ele tem espaço. Olha essa criança, ó. Eles aproveitam pra... Olha lá. Tira o pé do sofá, rapaz. Olha lá. Brincando esconde-esconde. É uma loucura. Vem, molecada. Olha esse sofá, que bonito. 2,200. 2,200. De couro preto. Corvinho, né? Ó. Oi, Zayda. Você quer descer, filho? Hã? 100 zin esse. 100? É. Aí. Lógico que é de sala, né? Mas super dá pra ficar lá. E aí, Zayda? Na garagem não molha. Hã? Não é tão baixo. Não é tão baixo. E aí? Levar dois desses? Um só, chefe. Um só? É. Tá. Já tira foto já. Porque aqui, galera, a gente tira foto do que a gente quer. Aí a gente pega lá embaixo, né, amor? Leva o código certinho e pega lá embaixo. Tudo na caixa. Oi, meu amor. Você quer descer? Amor, desce o Jordan. Ele quer descer. Você quer descer, pãozinho do pai? Aí, se você quiser colocar cristal aí no carrinho, vou aceitar. Tá pesado. Tá, já minhas costas já tá... Eu falo pra eu pegar ela, você não... Ai, nossa, olha, mãe. Olha essa aqui, ó. Meu doisinho de coco. Aí põe a cubetinha que ela ama. Olha aqui. Mãe, eu gosto. É. Então? Vem, Jordan. Vem, miúdo. Vem, filho. Miúdo. Tá aqui, ó. Quer ver? Se escondendo. Vem. Oi. Oi. Gaveteirinho lindo, mas são cruas, certo? Ó. Ah, Zaira. Ah, fofinho. Garantinho, hein? Se grantinho. É, né? Para de correr, filho, que você pode se machucar. Oi. Eu gosto dessas cores cruas, assim. É, cadeirinha? É. Mãe viu. Oi. Tô vendo, amor. Mãe, eu vou abrir a mão. Ah, é. Tá usando a sentar esse banquetinho. Banquetinho? Legal, tá? Ó. Vocês veem que os móveis americanos, eles são muito... Estilo antigo, sabe? É. É o que a gente sempre fala, né? Olha aí o design. Eles montam a cozinha com tudo que já tem aqui na loja. Deixa eu ver essa geladeira, que eu gostei. Olha. Nem sabia que vendia geladeira aqui. Olha. Caraca. Caraca. Ô, Jesus, amado. Oi, meu amor. Você vê o valor do quarto inteiro. Tudo isso aqui, se comprar pelo valor do quarto? É, meu filho. É, leva o quarto. Vamos ver aqui. Oi, amor. Você viu? Não é bolacha, não, meu filho. É só o pote com adesivo. Tá com fome? O Paulo tá com fome, amor. Olha lá. Muito legal. Tô indo. 59 a cortininha. Vamos, vambora, vambora. Segui em frente. Olha a panelinha. Primeiro panelinha que eu comprei aqui. Foi desse jeito. É, você viu? Tudo tem preço, meu filho. Vem. Tô indo. Olha, meus filhos não conseguem ficar sem correr. Eles correm. Olha. Não corre não, meu filho. Vocês podem se machucar. Vem. Olha o pai, tá lá atrás, ó. Vem, filho, vem. Ó, que bacana, né? Parece sabe o quê? Peraí, amor. Aquela loja lá do Brasil, aquela grandona. Como que é o nome, filho? Eu esqueci. Não, não é Suns Club. Aquela outra, Leroy Merlin. Tem as coisas montadas, né? É assim, ó. Essa caminha que o chefinho gostou, ó. Mas eu tô achando muito alta. Eu gostei. Eu vou pegar a cama normal, filho. Embaixo. Pra você. Vem, Apolienri. Para de correr. Vem. Olha aqui. Oi. Segura, ó. Não, filho. A mãe vai pegar a cama abaixo pra você. Vem, Apolienri. Vem, filho. Olha lá o papai. Ó, a gente tem que comprar sofá também. Ó, eu adoro esses puffzinhos assim, ó. Não é gaveteirinho? Não é gaveteirinho? Não, estamos chegando muito perto da minha mesa. Vem, princesos. Vem, para de mexer aí. Aqui tem umas mesinhas, ó. Ah, tá. Ali na frente que eu achei, né? A estante. Ó, tem colchões. É, foi aqui, ó. Vem, meu anjo, vem. Mãe, ele sai. Aqui, ó. Aqui. Vem. Por aqui que sai. Ó, a que eu peguei foi essa aqui, galerinha. A Apolienri. A Apolienri, galera. Tá lento. Ele vem até aqui e você volta a correr. Não, pode ficar aqui. Vem. Ah, eles estão vendo alguma coisa. Vem, tá de mim. Eles vêm e voltam a palavra. É. Gente, as que eu peguei ontem foi essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu peguei ontem. Preta e o chefão já montou. Paguei 149 dólares. Né, amor? Hã? 149 nessa aqui ontem, que você já montou, ó. É. Né? Ah, já tá em casa. Já tá em casa. Vem, Apolienri. Vem, meus filhos, vem. Olha, tudo eles querem testar, ó. Qual o tamanho dessa? É. Que foi, meu filho? Vamos lá ver uma caminha pra você? Vamos? Não? Vamos lá, vem. Porra. O quê? Mesinha da hora. Aqui caberia tudo também, hein? Ó. Você não viu ontem. Parece criança isso aí, amor. Parece criança isso aí. Será? Parece. Parece que torne. Aham. Oi, linda. Aqui tá 36 minutos. Gente, agora isso aqui eu achei barato, tá? 129 isso aqui, gente. Tá louco? Muito barato. Olha isso. O Jordan bateu a cabeça? Eu não vi, não. Bom que ele dá risada em vez de chorar, né? Ô, mãezinha. Não foi nada, tá? Foi nada. Olha isso. Muito, muito, muito em conta. 99. Vem pra cá, filho. Eu tenho que levar também uma penteadeira pra pôr no closet das crianças. Olha. Nossa, muito top, hein? Oi, filho. A mesa ficava linda. A gente vai lá, vamos achar. Não, a mesa ficava linda. A mesinha, aquela branquinha de criança, tá pra lá, ó. De perto das camas. Não, filho. Tá pra lá. Você lembra? Tá pra lá, perto das camas? É aquela branquinha, meu filho. É. É o urso. Ah, ela viu o urso. Joga, bora pra lá. Vem. Não, ela já tá gritando, ela já viu. Vem, filho. Depois a mamãe compra um pra você. Gente, eles amam urso. Só que em casa eu não sei onde guardar mais urso. Todo lugar que a gente vai, a gente compra um urso. Vem, Apolo, Jordan. Eu lembro, filho. Aqui, ó, tem uma mesinha que é branca. Só que a que você escolheu, tá pra lá. Ficou pra trás ali, ó. Naquela portinha ali, ó. Pra lá. Aqui você... Vamos? Deixa o pai olhar ali as outras coisas. Vem. Eu achei que tava ali, por quê? Tá achando caro, amor? Pega, filho. Porque é só escritório. Era essa aí? É, ele tinha visto uma branquinha aqui. Bem pequenininha. Dessa aqui, ó. Aquela ali, ó. Pequenininha. Só que pra lá tinha uma... Olha isso, gente. O que é? Vinte e nove. É bizarro de tão, ó. Olha esse. O quê? Vinte e nove, amor. Vinte e nove. Mas eu queria pegar uma grandinha já pra ele. Olha essa aqui. Olha essa, cara. Caramba, isso é caro, hein? Hã. Duzentos e setenta cor, mas o que ela tem de especial? Ah, gaveta. Negócio. Olhei, né? Você tem uma lá, cara. De escritório. Deixa eu ver. Aqui é tudo armário de escritório, ó. Olha esse, que legal. O chefão guarda as coisas dele. Deixa eu ver o valor. Ah, quatrocentos e quarenta e nove. Ah, tá. Mas é porque tem segredo, ó. Tem... Ixi, aí já ficou caro. Eu comprei essa. É, o chefão comprou essa mesa aqui, ó. Super deu lá, né, amor? É, amor. Tem que tirar uma foto aqui, ó. Verdade. Aí ele quer levar um daquele ali, ó. Pra colocar o computador. Nesse aqui, ó. Aí tem que vir aqui e tirar a foto pra pegar o código lá embaixo. Ah, não, amor. Esse aqui você pega aqui em cima. Lembra que nós fomos lá embaixo ontem e esse pega aqui em cima? Ah, é isso aí, amor? É, é. É isso aí. Tem aí. Ah, filho, isso é de jogo, né? É aqui em cima, amor. É esse aqui, ó, não é? É. Não. Bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tem vários suportes, ó. Pra pôr na mesa. Olha esse, que legal. Suporte de copa, amor. De copa. Pra tua mesa, inclusive, ó. O desenho dela. Quer levar? Mas criança vai ficar mexendo isso aí. Claro pra caramba, né? É. Ah, mas também é uma qualidade. Aham. Aí o suporte aqui, ó. A câmera mesmo, ó. Legal, né? Olha isso. Tudo tem aqui pra mostrar. Tudo. Amor, vamos olhar onde tem isso aí. Ela ficou de pé. Ela ficou em pé? Não tem um cintinho, amor, pra prender ela? Não, não, ela sempre ficou de pé. Aqui, amor. O cinto, amor. Puxa aqui. Aham. Aí puxa do outro lado. Nossa, tá enrolado, hein? É, você viu? Olha lá. Pronto. Agora ele é um... Eu estou... Olha lá. Olha lá. Ela mesmo... Ela mesmo... Oi. O barco? Ela mesmo soltou, gente. O que vocês estão rindo? Ah, o macaco grudado. É o macaco. É o macaco, filho. Mor, pega isso aí pra gente ir lá pra parte... Pega um vendedor aí. Onde tem um vendedor? Aí a gente pega isso aí, vai embora. Não é ali no escritório, será? Que estranho, né? Que estranho, né? Eu vejo a subiu assim e eu lembro de você. É o que eu preciso aqui, chefe. Ó, é esse que eu preciso. Chefe, 149, chefe. Esse? Não cabe o meu CPU aqui em cima, ó. Amor, mas daí não cabe debaixo da mesa. Mas não é embaixo da mesa, é do lado. A polêmica aqui, ó. Aperta aqui, ó. Aqui, amor. Esse aqui? Ó, esse. Tem o CPU lá embaixo. É. É, meu nome. E a impressora em cima? Tem o impressora em cima, ó. 169. Seu PC caberia do lado. Mas, amor, teu PC não cabe ali, não. Teu PC é muito grande. Não cabe. Teu PC é mais alto. Teu PC é do tamanho desse negócio. O CPU, né? Ó as crianças onde estão ali, ó. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Cara, esses... Esses gaveteiros aqui, tá um valor alto, hein? Se cair, de repente, aí, tá tudo normal, tá? É, né? Aqui, amor, o que você tem que pegar é esse aqui, ó. Mãe, é assim. Ó. Que fica... Aí você leva uma gaveteirinha pro abor do outro lado da mesa. Lá, tá vendo? Esses negócios aqui, ó. De rodinha. Chaca, mas isso aí, ele abre? Ele abre. Então, aí, esse gaveteirinho, ó. Então tá, a gente vai levar um. Mas, primeiro, esse negócio de pôr o CPU. Escolhe o gaveteirinho. Eu tô escutando a sua vida toda hora. Eu não tô louco. Eu tô escutando. O primeiro a sua vida, o que teve do outro lado, eu achei que fosse você. Entendeu? Não, não subia, amor. Ah, tem muita câmera. É, é. Eu vou ver o cara corresponde, entendeu? Eu ia usar um código. Que código? É um código morse, pô. Ah, meu Deus do céu, pronto. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá acontecendo nada. O cara, às vezes, tá chamando alguém, o vendedor. É pro todo. Amor, vai atrás pra pegar esse negócio de rodinha aqui, ó. Vamos tomar daí nesse computador aí, ó. Hum, não tem como cortar aquela cordinha lá, não? Pegar aquele que tá lá? Não, mas é o mostruário, né? Mostruário, amor. Aquele lá tem o preço, pô. Olha. Olha lá, de novo, assoveu. Mãe! Oi! Olha que sofazinho de escritório top. Ah! Esse sofazinho tá top, hein? Olha isso. Tô de zoio nela, amor. Aqui, mamãe. Ó, esse liga. Uhum. Esse muda de cor. Uhum. Tá? Agora, esse aumenta. Nossa, muito top, né? Machucou a mão? Ah, não, não. O que foi, princesa? Fala, mãe, tá demorando muito. É, gente. Ó. Olha lá, mais um subiu. Escutou, amor? Certei, ó. O quê? Esse aqui é excelente, ó. Só que daí falta... Porque eu acho que aquele lá não vai sair do meu CP1. Vai, sim? Eu tenho quase certeza. Porque o meu não vai dar pra botar impressora, amor. Mor, eu vou comprar um armarinho só pra pôr impressora, amor. Vamos já ver logo. Eu vou comprar depois. Aí, vai, ficou largado. Já vê um top que caiba tudo. É, então vamos, vamos ver. É um top que caiba tudo. Porque, velho, não vai encontrar os... Aquele ali não vai caber no meu CP1. Você sabe que é meu CP1? É dessa largura. E é alto. E é alto. Mas nem aqueles armários ali. O que que ela quer, amor? Ela quer um bator do livro. A Poli Henry, vem, filhos. É, eu vi. Vem. O que que ela quer? Caiu a coberta dela? Você quer algum bichinho de lá, princesa? Ela não quer nem a chupeta, ó. Ah, que bonitinha essa nenenzinha chuluda. Olha o Jordan. Ah, que lindeza, mãe. Esse aí de cima, amor, ó. É isso que eu tenho. E esse aqui, ó. Cadê o meu pão? A minha mesa é preta, né? Cadê o ele? Ali, filho. Naquele quartinho ali, ó. Tô de olho e cabeça, tá vendo? Esse aqui, você fala? É, mas é isso aqui, né, amor? É o preto. 109. E esse cabe teu computador? Cabe teu computador. Mas e a impressora, não. Ô, filho. Não, ele tá aqui, ó. Então chama ele. Arraia ele aqui, cara. Aqui não tem como ele saiu. Ó, amor. Um desse aqui, ó. Ó. Cadê ele ou o computador e a impressora? Mor, mas você não tá entendendo uma coisa. A tua mesa... Pega esse negócio aqui e põe debaixo da mesa pra você ver. Ali. Mas você vai pôr aonde? Não, vou botar a embalagem da mesa, não cabe. Não cabe. Do lado, não. Bem do lado de quem? Entendeu? Tipo igual aquele azul que tá lá? É. Do lado. Embaragem da mesa não dá. Não dá pra... Não, amor. Do lado do tua mesa de PC, eu vou colocar a minha mesa de PC que vai ser igual àquela. Então, você decide, então. Entendeu? Decide você. Aí, aonde tá... Aquela rodinha não cabe, eu não sei que ela abra. Ela abre. Não cabe no meu computador. Aonde tá a tua mesa vai ser um armarinho que vai ficar papelada, impressora, vai ficar ali. A minha mesa e a tua mesa vai ficar onde tá o sofazinho e a mesa do chefinho vai ficar onde tá o computadorzinho dele. Entendeu? Onde ficava a televisão que foi quebrada várias vezes. Esse é o meus planos. Entendeu? Então, leve esse aqui. Olha o tamanho desse PC aí. Não é possível que não cabe. Olha o tamanho daquele CPU. Não é possível que não cabe naquela rodinha ali pra ficar debaixo da mesa. Não é possível que ele não é. Ele é largo. Ele é largo. Não, não. Eu não entendo. Não, ele serve. Ele serve, sim. Tá, porque ele abre aqui, ó. Olha lá. Não, ele abre aqui. Ele abre. Pra ver aqui, ó. Eu vi ontem. Ele enquadrada. Ele fica do tamanho que o CPU for. É. Aí, se você quer... Ah, eu quero já levar tudo. Eu já levo tudo, a gente muda hoje as coisas. Só que precisa daquele negócio pra você mudar a internet. De lugar. Mas dá pra mim usar a internet sem fio. Então tá. Então vamos levar hoje. Vamos usar. É um 100 mega só, mas ainda nada. Não muda nada. Então tá. Agora, o que a gente precisa? Levar esse. Arrumar lá o vendedor pra vir pegar um desse. Nós não podemos morar. Porque senão depois a gente não consegue levar de novo. Esse trem aí. Vou levar um armarinho de escritório. Eu queria um armarinho fechado. Olha. Show? Vê se é esse, mano. Ah, isso mesmo, ó. Isso mesmo. Isso. Põe no carrinho. 34 dólares. Tô olhando as crianças. Tá tudo aqui, ó, brincando na minha luzinha. Dá pra ver. Dá pra ouvir eles também. É, porque eles... Tá um pouco de pai. O que foi? Dá pra ir na mão dela, amor. Ela quer. Ela quer puxar o cinto. Essa luzinha é um charme, hein? Essa luzinha é um charme. O que que é isso? É uma luzinha. É aquela fininha? E é baratinha, ela. Mais top é essa aqui, ó. Que você não viu. Vem cá. Eu vou te mostrar. Outra Silvio. Cara, ou eu tô doida, ou eu escuto a Silvio toda hora. As crianças brincando. Essa aqui, amor, ó. Ó. Ah, velho. Dá pra botar celular e tudo. É pra fazer live, ó. Olha, amor. Ó, você bota o celular aqui, ó. Quer levar uma dessa, amor? Não, porque pra fazer live não é tão bom assim. Pra computador. Olha isso aí. Olha aí, de ferramenta. Que top. Aqui foi, de pila. Muito top, velho. Olha aí, essa armaria em chefe. É 79,4. Essa aí é pra decoração, amor. É. É mesmo. E você queria o gaveteirinho? Gaveteirinho. Aquele ali? É, mas não vou pegar daquele ali. Eu vou pegar um grandinho. Então vamos lá já. Um grandinho. Toda hora que ela vai ali, ela chora. Vamos lá, vamos lá, filho. Vamos, hein? Que foi, amor? Sempre é o hein, né, hein? Qual que você quer? Não, nenhum desses. Nenhum desses. É tipo assim, ó, que eu quero, ó. Tem que ser um velho pra fora. É, então. Mas isso aqui é muito baixo. Eu tinha visto um. Deixa eu ver. Não, não é esse. Vamos lá, vê lá. Mesinha pro mioto. O que foi? O que você quer, meu filho? Ah, você quer mexer lá? Não pode. Olha esse. Ah, o tubarão? Ah. Então, amor, eu tava pensando, tipo, naquele ali, ó. Vem ver. Aquele que o Henrique tá ali, ó. Um monte de gavetinha. Aquele grandão? Aquele ali é dois, amor. Ah, como dois. Sim. Mas você queria grandão assim? É, na verdade eu queria meio aberto, né? Porque isso aí é pra quarto. Mas é o valor, tipo assim. Nós não tem nenhum objeto pra tudo isso. É, né? Deixa eu ver essa cômoda aqui. Olha o quartinho, gente. Meu Deus, coisa linda. Ó, 149. Cômodo. Desordenizador. Olha aí, Tio, ó. Ou esse de 90. Ou esse aqui de 59, ó. Olha aqui. 59. É, meu Deus. Olha aí. Cabe aí pra sua ração, Tio. Ou esse aqui de 90, ó. Que não tem roda. E é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, né? Eu acho que de rodinha tá top. Apesar que lá, é... Esse aqui seria o top. Olha esses aí em cima aí. Quem edita o vídeo? Hã? Quem edita o vídeo? Ah, esse aqui vai sem edição, cara. Ali, ó. Vai lá, tia. Esse sem edição. Ah, eu queria, tipo, fazer assim, tá? O que que foi? Ai, eu sempre bato o carrinho no pé. A pior dor do planeta, velho. Ó, esse aqui tá bem grande, ó. Bem bacana. 110, pô. Lindo. O que que você achou? Mas você vai querer colocar onde isso aí? Isso aí parece de cozinha, pô. Não, mas isso aqui não é de cozinha, não. Isso aqui é pra botar um objeto pequeno. Não é de cozinha. Ó, amor, você queria colocar onde? Aqui, ó. O que tava aí dentro. É esse negócio aqui. Pra pôr do lado da mesa? Levar um desse, ó. Já... Do lado da mesa, amor? É, do lado da mesa. Do lado da mesa. Essa aqui eu vou falar pra você. Cabe embaixo da mesa. Mor, sabe o que eu quero? Aí daí não dá pra botar a impressora. Não, não. Então não adianta levar. Eu quero um grande pra colocar onde tá a tua mesa de PC. Ficar naquela parede. Ah, entendi. Você tá entendendo? Ficar daí... Mas você não entendeu. A impressora tem que estar do lado do meu computador. Por quê? Porque ela é a cabo. Dá pra usar o Wi-Fi também, mas ela é a cabo. Pra ficar melhor, né? A mãe não é que nem usa ela também, né? Quase não usa, velho. E ela é Wi-Fi, pô. Mas eu queria do lado do meu PC, onde eu tenho acesso aos cabos, velho. Tem que estar do lado do meu PC. Ah, vou pegar um cabo pra botar ali. Você não vê que fica uma coisinha em cima? Então leva aquele lá pra colocar a impressora. Aquela lá. Daí eu compro uma grande pra me enguardar minhas coisas. Outro dia, entendeu? Deixa eu ver qual. Essa aqui, amor, ó. Vem cá. Essa pretinha aqui, ó. Vai ser top, ó. Pra você. Essa aqui, amor. Cabe? Tua impressora? Ela tem rodinha? Deixa eu ver. Ela tem rodinha, ó. Essa aqui, ó. O que você acha? Cabe impressora? Cabe até o CPU nessa aí. Não, amor. Não é pra colocar o CPU. CPU é só o negócio. Cabe a impressora. Então. Cabe fácil. É bom que ela tem chave. Aham. Ou você leva essa aqui, ó. Que é um pouquinho mais larga, ó. Quanto que eu vou ligar? 199. Hã? 199. Mas é o dobro, né, Belice? Olha esses aí. É, esses aí não, né? Essa aqui mesmo, amor. Tem duas gavetas. E cabe debaixo da mesa, né? Cabe debaixo da mesa. Quer pôr lá embaixo? Quer levar lá? Arrasta ela, amor, pra nós ver. Vai. As crianças estão tudo aqui, ó. Tô levando ela. Zum. Aí, amor. A gente tá vendo porque a mesa do chefão é aquela. Olha ali, ó. Ai, mas bati de novo. O que foi que eu vi? Apolo, vem pra cá, filho. Olha teu caio no ao vivo. É, coloca aí porque daí a gente já vê se a impressora vai abrir. Não, mas se eu for botar ela embaixo, já não serve pra impressora, beleza? Hã? Aí eu prefiro levar essa que é mais barata e é muito mais lindinha, ó. Não, não é bonita não, é feia. Porque essa aqui já não dá pra botar, vai botar a impressora com ela, filho. Eu sei que você tá tentando. Não dá pra pôr a impressora aí? Cadê o Henry? Tá aqui, ó. O Jordan tá aqui, ó. Henry. Tá aqui, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Henry, pra cá, filho. Pra cá, hein. Entendeu, ó. Essa aqui, como vai deixar a impressora aqui embaixo? Não pode? Ela cabe, né? Ela cabe impressora, hein? Cabe mesmo, hein? Deixa eu ver. Um é esse aqui, ó. Outra subiu. Aqui, um com impressora, amor. Ah, mas esse aqui é da loja, né? Eu tô viajando. Cara, você viu como que é vindo nas lojas, galerinha? É assim. Oi. Aí ficou, mas sobrou o Chico Pim pra gente calar, né? Ah, verdade. Eu dei balceteu também, amor. Esse aqui é o Chico Pim. Esse aqui é o Chico Pim. Ah, não sei o que é o Chico Pim. Você tá impressora nele e bota ele do lado do PC, pô. É simples. Agora é simples. Eu vou falar, mas eu vou ser sincero. Não. Você é sincero. Então, melhor. Pensei. Eu queria ele com o computador do lado. Do lado. Com o computador do lado? Do lado. Ok, papai. Ah, tá. Você queria um bagulho desse pra colocar o computador do lado? Do lado. Ali tem um que põe o computador do lado. Então, a gente pode pensar assim também. Levar outra mesa dessa e colocar do lado. E você colocar a impressora bem no meio. Porque daí, quando eu comprar meu PC, a mesa já tá pronta. Aí a ideia é claro. Entendeu? Você entendeu? Porque daí fica, tipo, o teu computador, a impressora no meio e minha mesa de computador aqui, porque eu vou comprar semana que vem. Existe um mini... Armarinho? Armarinho? Porque daí, até o computador só usa uma coisa. Uma tela. Aí, um mini armarinho pra ficar em cima no canto. Não, armarinho pra ficar em cima não. Embaixo. Então, tem que ser esse. Embaixo. Porque daí você coloca o teu PC. Tem esse aqui, ó. A Pauli Henry Jordan. Vem pra cá. Esse aqui, amor, ó. Ó. Ah, tá. Mas você queria gaveteiro também, né, amor? Não, ali não cabe o PC dele, nem lascando. Você tá vendo a confusão que é? Mas aí, aquele armarinho, ó. Topa mais aquele armário ali, ó. Aquele pretinho ali. É, aqui é. Aí você põe o teu PC e guarda as suas coisas aí. Esse aí, pretinho. Não, mas tem o mais barato. Tem? Aquele que vai vir lá, aquela hora. Mas as gavetas eu achei muito ruim, amor. Não, as gavetas eu não tava ruim. Deixa eu ver. Deixa eu olhar bem esse. Tem um grandão. Vem, filho. Traz seus irmãos pra cá. Olha aqui. Pronto pra botar computador. É nada. Aí. Esse? É, não é. Mas você é gaveteiro, amor. Você quer com gaveta pra guardar seus fios. Não, mas é porque eu acho que o gaveteiro entra ali e tenta. Ah, não sei, não. Vamos lá, viu? Qual que é que você viu? O que foi? Esse? Esse? Mas cabe o PC aí? 110. É mesmo. Aí tem uma gaveta grande, uma pequenininha. É isso aí, amor. 110. Né? Ou esse aqui de rodinha, ó. Quanto que tá esse? 110? Por que que você quer rodinha, certo? Não precisa, né? É 50, certo. Verdade, verdade. Mas esse tá 59, amor. Mais barato ainda. Tem, não tem? Tem, vamos ver, minha mãe. Deixa eu ver. Vamos lá, meu filho. Não, pode ser aquele lá mesmo. É, deixa eu ver ele. Deixa eu abrir ele. Top. Esse aqui mesmo, amor. Deixa eu ver se entra ali. Aí, velho. Top. Esse aí mesmo. Leva um desse ou dois? Esse aí? Leva dois, né? Dois. Você guarda suas coisas. Tirou foto? Tirou foto? Hã? Tirou foto? Já tirei. Então, vamos lá direto agora pra mesa do chefinho. Vamos. Qual que é a mesa dele? Então, faz o seguinte. Tá com a cor nele, Cristão. Tá, eu vou ter que ir no carro, então, trocar ela. Então, faz o seguinte. É... Tá fechando. Tá fechando, ó. Dez minutos. Dez minutos. Igual ontem. Vamos, vamos lá pegar a mesinha dele. Vamos, onde que é? É pra lá, ó. Vamos, filho. A mãe sabe onde é. Vem, filhos. Vamos lá. A minha mesinha ficou por último. Ficou por último. Esse não dá certo. Dá certo, dá certo. A mesinha do chefinho pega aqui em cima também, tá? Não pega lá embaixo. Porque ontem eu fui pra pegar e tava fechado. Pai, quantos minutos aí? Vem, filho. Papai, tá uma hora. Vamos, amor. Amor, esse aí mesmo, amor. Esse aqui já é de cozinha. Oi. Ah, depois vai devolver, hein, cara. Chega de ursinho. Pra lá, amor, ó. Usa aquela... Não pode deixar no ursinho. Ah, ela viu o bichinho. Nossa, amor. Aqui, Giorda. Pra cá, amor, ó. Vem, Giorda. Agora ela tem que arrumar um ursinho pra ela. É, não pode, filho. Não tem que levar pra todo mundo. Vamos seguir. Vem, gente. Nossa, e todo lugar que eles vão, tem... Eles querem, amor. Amor. Todo lugar que eles vão, eles querem ursinho, né? É. É pra cá, ó. Gente, agora a gente vai entrar na parte dos quartos das crianças. Vem, filhos. Vem. Ah, eu fiquei fascinado. Fiquei apaixonado por tudo. Olha isso. Olha essas caminhas. Nossa. Um sonho, cara. Um sonho. Olha? Olha isso. Beliche. Eu que tô louca de vontade de comprar as coisas pras crianças, ó. Com cabaninha embaixo. Uou. Tá doido? Ai, papai. Olha isso. Leva esse quarto. Leva esse quarto. E leva esse quarto, caralho. É isso. Não, 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 cabeça, não. Olha, gente. Que... Vamos, vamos, vamos. Dez minutos, dez minutos pra fechar. Vamos, vamos, vamos. Cara. Não atende, tá? Vamos, vamos, filhos. Aham. Amor, vamos voltar aqui amanhã? Olha lá, ele pedindo pra gente... Olha lá. Olha esse caminho que eu vi aqui ontem, gente. Olha aqui. Essa que eu fiquei apaixonada por cristal, ó. E essa pros gêmeos, ó. Olha isso. Muito top, né? Olha essa redondinha. Essa minhuta, descumpriu, né? Show de bola. Onde é, amor? Olha a mesa. Aqui, ó. Tá ali em cima. Então vamos, vamos, vamos. Nossa, amor. Isso aí não tem jeito, velho. Cara, tá avisando que a país... Eles não atendam, tá, rapaziada? Caso vocês não saibam. Não chegou lá e não atende. Ontem a gente tava com faltando 10 minutos. A gente tava aqui vendo as coisas ainda. Ué, Fih, cadê a tua mesinha? Tá nessa parte aqui, ó. Não acredito que eu passei por ela e não... Ela tava aqui, ó. Aqui, ó, gente. Achei. Aqui, ó, a mesinha que ela quer. Que ele quer. E ele quer. É. Essa mesinha aqui, amor. E ela pega aqui em cima, não pega lá embaixo. Aqui em cima? O Rafael falou, aham. Essa aí é que pega aqui em cima. É essa mesinha que ele quer. A gente passou por ela na pressa. O que foi esse mal que pede? Sete horas? Ô, amor. Tem que ir pra falar na Lica pra visitar o self-service. Não sei da semana. Vem, Apoli, hein. Vem. Aqui é o self-service. Service point. Aqui, ó. Ah, o Rafael falou que não pega lá embaixo, amor. Que é aqui em cima, isso aí. Onde? Deve ser o... Sei lá. Não é essa aqui? Não. Que tá na caixa? Não. Mãe, você leva aqui, amor. O quê? Não. Na mesa, aí, esse mousepad é sete pontos. Tá, mãe, leva. Sete? Uhum. Agora só vai faltar o computador. Já pega já esse mousepad pra você. Ah, essa aí, não. Isso aí é menstruário, né? Não. Olha lá os novos lá em cima, lá, ó. Ali, ó. Na caixa. No plano. Então, mas eu checo... O quê? Não sei, não sei ficar escrito aqui, não, ó. Deixa eu traduzir. Apoli, hein? Tá ali, ó. Dentro do quarto. Apoli, hein? Pra cá agora, filho. Apoli, hein? Olha lá o icinho, princesa. Dirigiu o ponto de atendimento. Eu tirei foto. Meu Deus do céu, Jesus. Vamos, vem, filho. Pode? Pode. Deixa lá, eu devolvo. Só pra eles não chorarem. Uma bolinha. Mãe, você deu na mão dele. Eu não dei, amor. Eles que pegaram. Vocês estão vendo, galera, eu dando alguma coisa pra eles? Não, mas eu vou ver. Vocês estão vendo? O chefão é meio doido das ideias. Oi, você está trabalhando aqui? Ah, ele trabalha aqui. Oh, my gosh. Caraca, vocês estão com muito urso, hein? Jordan não quer não, filho. Nossa, esse urso tá barato, hein? 29 dólares? Um ursão desse aqui? Não é possível que tá 29 dólares estranho. É, esse urso tá 29 dólares. Amor. Ele falou pra ir lá, onde tem um computador, tem um rapaz que tá vestido de amarelo pra falar com ele. Vamos lá, então. Amor, esse urso tá 29 dólares, impressão minha. Soft toy. É, é, 29. Meu Deus. Pode dar um dedo. Queria levar. Vem, vem, vem. Não vai levar a paleta. Não, filho, você não vai levar nada. Não vai levar nenhum, isso aí. Vamos, amor, vamos. Tem um monte. Olha, gente, essa parte aqui, ó. Diária. Aqui é comida, hein? Aqui é comida? É. Poxa, restaurante. Porque tá fechada agora pra dar o horário, mas é restaurante e comer. Você tá de brincadeira. Meu Deus. Olha lá os menus lá. Amor, vamos voltar aqui amanhã? Você promete? Só pra comer? Não, amor. Só pra mim ver as coisas. Eu fiquei mais preocupada com a câmera, pra galera ver. Mas aí que tá. E não consegui ver nada. Eu tô te chamando. Amor, a gente veio faltando 10... 10 minutos, não. 10 minutos não foi, não. Mas 40 minutos pra fechar. Então foi pouco tempo? Eu ficaria fácil nessa loja aqui umas duas horas. Então esse é o problema, chefe. A longa não fica. Deixa, amor. Vem. Você vem aqui amanhã, 2 horas da tarde? Vem. Meio dia. Eba! Vem ao meio dia. Top. Gostei. Daí a gente já almoça. Olha que legal. Vai ter grana? Vou, ué. Se eu tô te chamando, você acha que eu vim aqui com o quê? Já mais ouro pode cair, porque a hora aí fica sem o tchau. Sem o tchau? É, pode cair por qualquer hora, pela quantidade de vídeo gravado. Aí fica... Ah, tá. Mas aí você já sabe. Você já sabe que eu tô gravando até o fim, hein, gente. Ó, já tamo indo pro caixa. É com a moça... Essa moça aí, amor, quer ver? É com a moça. 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 Ah, thank you. Vamos lá, filho. Vai ter que pegar, filho. Se não pegar, não vai voltar amanhã. Olha aqui, gente. Maior que ele, hein, tubarão. Acho que tá 20 dólares também, 29. Vem, filho. Acelera, Jordan. Vamos? Gente, meu braço tá até doendo já. Vamos. Vocês comentam se vocês gostam de vídeo assim. Muito grande, né? Porém, vocês veem tudo, ó. Em primeira mão, sem corte, como se estivesse ao vivo. Olha lá, exite aí, isso aí mesmo, amor. Fim. Fim. É a baleia, amor. Vem. Vem. Um labirinto, né, gente, aqui? De tão grande essa loja. Você não quer mais? Ele não quer mais, gente. Cansei de levar, mamãe. A mamãe agradece, tá? Vem, filho. Tô indo. Aqui é o jardim encantado, de plástico. Que a gente entrou a primeira vez. O Jordan devolveu a baleia dele. Ele não quis. Tá bom, aí eu levo. Mas já é uma mesa. Dá 60 dólares aquelas duas baleias, gente. Já é uma mesa. Ah, um é baleia e o outro é tubarão, ó. Olha lá, trocando. Olha, baleia e o outro tubarão. Qual que é a baleia? Isso aí. É, do Apolo. Ah, tá. Tem que falar com o cara aqui, né? Parece eu? Oxe, meu filho. Porque a boca ganha. O cara, ele é americano. Eu não falo inglês. Quer dizer, eu falo um pouco. Eu falo 30%. 30%. Mas eu consigo pedir o item. É, ué. Porque a gente fala na mímica. Beleza. Aí tem o gaveteiro também, né, mano? Hã? Tem o gaveteiro também. Tem o gaveteiro. A mesa do cabeça e o gaveteiro. Olha lá, gente. Deixa eu ir aqui no cantinho. Olha o tubarão dele. E a baleia. Oi. É. Esse aí é o tubarão. É. A baleia. Só que, pelo amor de Deus, meu filho. Chega de urso. Eles gostam de dormir com essas coisas. Fala português? Fala português. Ah, ele tem que saber todas as línguas, né? Pra poder se virar. Quando você começa a falar, ele já muda. Olha lá, mano. Essa é a mesa do chefinho? Isso. Peraí. Há outro, mas eu tenho que pegar ele, né? Quero ver se... Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Faz um trem desse, não. Hã? Por que que o pai tá falando em espanhol, sendo que o cara fala em todas as línguas? Não entendi também, não. Hã? 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 Ela vai jogar de novo, filho? Hã? 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 Olha... 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 Você caiu, meu filho? Hã? 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 Ele foi perguntar? Hã? Sendo que ele fala português Eu sou venezuelano Ele fala espanhol, eu prefiro falar espanhol Ele está praticando espanhol O português, foi ao contrário Olha isso A namorada dele é do Brasil Do Brasil? Ele fala português com a sogra Assim? Sim Não fala espanhol, não fala inglês Não fala inglês Português de Alagoas Ele obriga a falar também português Olha esse tapetinho, gente 6, 7 dólares É aquele tapetinho que a gente Sempre vê nos descartes Né? Você está vendo porque o descartes é muito barato Eu falo pra vocês Muito em conta Boa noite Legal Aqui é uma mistura igual o Brasil Uma mistura de etnismo É Vamos lá Você pegou já a do miúdo e a outra? A do miúdo eu já pagou Já selecionou Miúdo Vamos, filho Tá no mesmo? É Asle 17 23? Aqui, ó Bim 3 Oi, filho Aí eu pego aqui, ó Olha que legal Aí eu venho aqui, ó E olho o número Número Que esse aqui é o Bim 3 Essa é a mesa do miúdo, né? É É um dinossauro Não, esse é o teu Não, esse é o meu Olha lá Aí, ó 604, 635, 48 Aí ele tá mostrando que está abaixo Aqui embaixo Que é esse E é um só Porque quando é dois, eles colocam um mais dois Aí um carrinho pra gente colocar no carrinho Aí aqui tem a cor Ele é marron, certo? É isso mesmo? Marron, esse aqui é o preto, né amor? O marrom também tá bonito Não, amor Preto Ó, tem branco Tem o preto Esse aqui não é o preto? Black? Não Ó um black lá embaixo, ó Não é? Não É assim? Ó, gente É tudo marrom Não é possível Tudo marrom Tem branco e preto É marrom Tá escrito aqui, ó Preto e marrom Preto e marrom É? Black e marrom É, leve sim mesmo, amor Até porque Quando eu tirei foto do preto Ele deu esse número Então é o mesmo número daqui Aham Eu vou pegar o de baixo Peraí, cabeça Nossa senhora 7,46 O que foi? O que foi, princesa? Olha o peso É pesado? Pega a cabeça Não, amor Se tá pesado, ele vai pegar Pega a cabeça Você vê o peso Só segura Ah, meu amor A chupeta ficou presa Mamãe ajuda Vai, coloca o pezinho lá Tira aí essas estantinhas Ah, tá Peraí Vai Chefa do céu Eu não sabia que era tão pesado Segura, amor Agora a mesinha do cabeça A cabeçola A mesinha do cabeça A mesinha do cabeça é lá É, né? É lá Você paga e aí Chama pelo número Ah, essa aqui é a mesma Mas tô olhando pra ver Se não tem o preto Vem, Johnny Vem, Lino Não, só tem branco e marrom, gente Mas eu acho que é isso mesmo Olha lá Só tem branco Tô indo Tava olhando pra ver se não tem Vai lá correndo lá, filho Guarda lá Corre Eu tava olhando pra ver se não tinha o preto É que geralmente fala Black, né? White Do miúdo tá onde, amor? Do miúdo é ali, ó É ali? Primeiro, aí chama lá o código lá Ixi, igual aquela outra vez? É Olha lá, cara, filho Olha aí A cara dele Bigger than you are Se ela falar com eles Não O que foi precioso O que foi minha bagunça? Chimbocuda Segura aqui, amor Pega esses negócios aqui, amor Isso Oh, tem que Não quebrou não, amor? Quebrou nada? Isso aqui é um plástico duro da mulher Olha lá, amor Eles querendo passar Olha lá, olha lá Olha lá, amor Olha lá, amor Eles querendo passar Olha a menina em pé Oh, Jesus Olha lá, amor Ah, e aqui, ó O do miúdo, né? Deu 252 Olha lá, amor Eles querendo passar Passa, amor Passa Meu Deus Quanto que é isso aqui? É, acho que é 30 29 Cada um? É Vê lá 29 A bolinha deixa Não, a bolinha deixa Não, o Jordan não quis O Jordan devolveu o dele O Jordan devolveu Eu agradeci Não, não, não Ele pegou o urso dele Eu filmei Ele devolveu Ele não quis Vai não Mãe, a bolinha fica, né? Não, fica Ninguém vai usar a bolinha Aí, chef Tá contigo ficando, então, chef? Tá comigo Pega aqui na minha bolsa Filho, ó Você já tá levando a mesinha pra você Ué Cada um levou um item Cara Você nem gosta de ursinho Para Não, aí a gente vai pegar um Um top Não vai pegar esses ursão, né? Como que você vai botar isso aí na tua mesinha, cara? Um negócio do tamanho de um A gente vai escolher uns brinquedos top Você não brinca de ursinho Você brinca com aqueles bichinhos Você não entendeu, cara? Então Você não entendeu, né, cara? Então tá bom, cara Tá lá jogado Tudo estragado Ele não gosta de ursinho Quem gosta é os gêmeos Porque eles dormem Eu gosto de decoração Decoração não é ursinho de pelúcia Decoração É aqueles Aqueles Como chama aqueles Cabeçudo que você gosta? Esqueci o nome É Aquele Funk Funk Você gosta daqueles funk, cara É Se você precisa de ajuda Dona Dona É O meu Precisa? Não Não Aí, amor Só digitar Ai, quanta criança Vamos fazer o seguinte Amanhã, na hora que nós sair Nós vai atrás dos funk Pra botar lá Decoração O que você quer? Ah, não Eu quero uma prateleirinha Pra botar na parede E botar o suco O colecionante Fechou Fechou Ou eu quero Porque eles gostam de dormir Segura, ché Sim, cara Nós vai comprar tudo isso aí Pra você Do que que você quer O teu quarto? Não é do Mickey? Ou você quer do super-herói? Ok, ok Ai, a neném, amor Super-herói Jesus, ela levantou Super-herói Então tá A gente vai fazer do super-herói Vem, amor Ai, mamãe Pode tentar fazer o Mickey aí Super-herói Ah, eu não sei, meu filho Mickey que é o super-herói Vamos ver Olha lá, filho Pega o chinelinho do seu irmão lá Pra mamãe Vai lá Nossa, eu preciso comprar um carrinho de bebê Pra cristal, gente Eu acho que eu vou no Walmart daqui Porque eu não quero mais aquele carrinho Que ela tem pra ela Tá muito apertada A bichinha engordou Vem, filho Vem, vem Aí agora a gente fica aqui, ó Nessa sala de espera Esperando chamar A nossa senha lá naquela televisão Pra gente pegar a mesa do computador do chefinho Que vem lá de dentro do balcão lá, né amor É, e você puxou, ela pendeu Não, mas ela se segura, pô Mas é lógico Tem que ter atenção, né Vamos sentar ali, amor E aguardar É muita coisa pra raciocinar Vamos sentar aqui, ó Ô meu Deus do céu Vocês tão vendo, gente? Essa bolinha não dá bolha Não, não Mas essa bolinha vai voltar Nós não vamos sair com ela Eu só dei pra cristal se distrair um pouquinho, entendeu? Não, então põe pra lá Deixa aí em cima, amor Eles guardam Vem, filhota Você quer sair? Quer descer, filha? Quer? Vou pôr esse chinelo aqui Vem, minha filha Vem, vem Calma A mãe tira o seu Vem, vem Sobe Sobe, filha Sobe Sobe Aí Vai, gatinha Vai Tirando com o braço Ai, meu Deus, amor Não precisa escanear, não Só mostrar ali É, né Espero que não demore tanto, ó Porque daí é chamada ali, ó Acho que não Só tem você, amor Não, assim O próximo Ixi Vou sentar Ai, que linda Filha, você vai cair pra trás Segura, senão você vai cair Olha o irmão já querendo proteger ela Meu braço já tá doendo já de segurar o celular Nossa, que baleia gorda Olha lá, vem as coisas Muito confortável aqui Help Tá vindo Oi, filhote Eu vi, amor Muito lindo Sua baleia Só pra juntar poeira Esses ursos Eu acho que ela foi pegar Não, foi nada Ali, viu Eu tenho que pegar meu papel pra ir buscar Ô, Jesus Vamos ali Chamar Ela Ela tá esperando Ela tá esperando Ah, tá Mas a mulher Mulher que vai atender com o código Olha lá, tá vindo Tá vindo É Amor, ela tá vindo Aí a hora que ela chegar Você Que? Thank you Meu amor Ela falou pra mim Que quando eu paguei lá Que já tá ali o número Ali É só esperar Não, porque é só esperar Ô, Jesus Já vem automático Nossa, véi Ai, que burro eu E olha que você já fez isso uma vez Não, mas o que eu fiz foi troca Foi diferente Ah, tá Nossa, véi Não, mas você precisou pegar aqui O que que aconteceu? Ah, ela quer subir O chefinho não deixa Ela pode sentar, cara Mas eu tenho que sair Mãe, é só você segurar ela Mas eu quero ir lá Não tem como eu segurar Não é melhor ela sentar nesses mais baixos? Ela quer descer Ô, filhota Ela não sabe descer de frente, amor Ai, que linda De cadeirinha rosa Olha lá o medo dela Lá ela segura com o pé Mãe Eu fiz um cocôzão aqui Eu vou trocar ela lá no carro Gente, a gente chegou de dia E olha aqui Já tá Ah, não dá pra ver? Tá de noite É, né? Verdade Comente aí no vídeo O que que vocês acharam das crianças? Obedeceram? Vocês viram como eles são? Desse jeito aí A gente tem que ficar chamando Tem que ficar gritando Tem que ficar... E hoje... Até que hoje, né, amor? Se comportaram Porque tem... Porque tem dia que... Parece que combinou É Porque tem dia que, olha Só Deus na casa Olha lá, Cristal O Henry empurrou ele Olha a Cristal Daqui a pouco ela grita Porque não consegue subir na cadeira Né, filha? Bom, amor Eu acho que eu vou finalizar, né? Vou finalizar Pode finalizar essa pedalinha, Cristal É A gente vai ficar aguardando aqui, ó Ele tem essa moça E tem o... A gente é o próximo Olha lá Tá chorando que ela consegue subir É Você não consegue subir, princesa? Não Olha lá, gente Em pezinho, ó Em pezinho Quer ver? Eu vou fazer ela andar Vai, filha Vai Deu dois passos, amor Deixa eu segurar pra você finalizar, Cristal Ó Meu braço não tá aguentando Galerinha Vou finalizar... Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Comente aqui abaixo Desse formato, né? É, desse formato Assim Se gostou a gente faz sempre Natural, né? Porque daí é mais fácil Porque a gente vai em todos os lugares, né? Claro Então comente aqui embaixo O que vocês achou, tá bom? Lembrando que a gente não cortou nada Foi assim, ó Se inscreve no canal Pega ela, filha Gente, vocês têm que também clicar no sininho Tá? Porque é muito importante vocês clicar no sininho Porque na hora que eu soltar um vídeo novo Vai cair automático pra vocês Então não se esquece De se inscrever no canal E clicar aqui nesse sininho aqui abaixo Desse seu joinha E comenta aqui embaixo Que eu já falei já várias vezes E até o próximo vídeo Tchau 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 Ah, 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 ah!